Vamos lá! Jairão e José, comparecerem ao pódio, por favor. Nós solicitamos assumir o preto alérgico. Edson Alíma, Jairão e José, comparecerem ao pódio, por favor. Vai pasturando, ele tem um pouco mais para a mangueira. Ela vai querer trabalhar o jeito. Ministro de César, da Mago de Cristo. Edson Vander, eu duro da Alias. Felipe Luísa, Caisal e São. E o Guilherme Correste, da Alias. Agradeço a todos os votos da Alias. Juvenil, masculino, azul, bem pesado. Lucas Prado, João Vitor, comparecerem ao pódio, por favor. Juvenil, masculino, azul, bem pesado. Lucas Prado, João Vitor, comparecerem ao pódio, por favor. Oiste do Céu, 61, obrigado. Os Daniel Ferreira, da Língua Sinsic, a liga-feira da Língua Cisícita, a liga-feira da Língua Cisícita, Santa Arias de Móveis, da Nova União, Pedro Henrique Pino, da G3, Marcos Paulo Patrícia, da Língua de Alenvolución, Leonardo Luiz de Olímpia, da Argancio, Chargão D'Augusto Maldir, a todos os dígitos, a liga-feira da Língua Cisícita, a liga-feira da Língua Cisícita, a liga-feira da Língua Cisícita, Veja o ombro para ir tirando a laçada. Veja o ombro na canela dela, Lita. Isso aí. Ombro na canela dela, Lita. Ombro na canela dela. Ombro na canela dela. Lucas Prado Almeida, pois vai existir, igual Vitor Rodríguez, Carvalho do Brothers, desapareceu forte. E acelera mesmo, em cima da perna dela. A postura ali, não baixa demais a cabeça, isso, a tela do chão. Basta ali agora, por um lado. O que eu quero falar é a dúvida, se eu sou o Cífio do José Paulo. As pessoas não aparecem na verdade, são os centímetros. Eu tô de centímetro. É, 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 não se eu estou a falar. Não, é diferente, pelo menos. O crucifixo, a gente tem que ter uma coisa de expressão, mas ele é de domínio. É o que eu quero estar valendo a visão, ele está valendo o ponto. Já que quando ele se livra, ele se livrou, né, Pedro? Que ele tentou sair. Ah, ah, ah. O que eu quero dizer que ele é do mais da luz que está a lá. É que é a dúvida, é a dúvida. Lua, a garganta, o que você quer, a garganta que ele viu, né? Lua, a garganta, o que você quer, a garganta, o que você quer, a garganta, o que você quer ver ali? Ela só não vai ser uma finalização do que você mesmo. É a garganta, o que você quer, ela está aqui no garganta. Luiz Rafael Rosal, Salta, Leite, Parma. Que leve o seu apoio de Nascimento, o exército, arregado, o jogador 3. A Ilita não diz, ela diz, não, a Ilita acelera, a Ilita acelera, não caminha para o lado do lado, a Ilita, caminha para o outro lado. Ela vai ter que desfazer o Ilita, calma, não se esponha. O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Vamos fazer. Vai empurrando o seu rosto de uma batida. Aí, ó. Aí, ó. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Deixa no chão, tá? Ah, Mica, vai desfazer, mas deixa começar a passar, Mica. Deixa espetar o joelho. Deixa ela na maquina do ar. Vamos espetar o joelho, Mica. Vamos stimular essa maçada ali. Você não tem, sair uma caminheta. Aí, ó. Mocê vai. Olha uma caminheta. A versão atleta, Márcio Luizポ doctors, No final de reunião, eu vou tentar desligar o ato. Agora vai para cima, para o pé, para a luta! Por isso! 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 A aviação! A formola já foi muito presente que não é permitido permanecer de pé na arte da bancada. Por favor, ocupem seis assentos. O uso de massa é reatório durante toda a permanência dentro do ginásio. Vem ao passar de mar. Vamos pegar asmm hórias e agora�s até guarda-no da canção. El他的inius, выходa-nos, não! Não tira-nos e nem salva-no! Vem ao deixar nós que temos uma arma de salvação! Boca a larga do chão! Me volta a sua cabeça! Amém. 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 계속 com a criação especial da cidade. vem знаемger da cidade. cavalry da cidade brasileira. plays promoting help balancing oraging a multiple interстранção Осgrимо. an Jung-K cant five. cam, spin, spin, Obrigado.